Olá, amigos da Paxful! Sabemos que alguns de vocês querem utilizar o Tether para fugir da volatilidade do Bitcoin. E por isso, tornamos possível você converter Bitcoin para Tether e vice-versa na página da sua carteira. Se o que você quer é comprar Tether, é só escolher a forma como você quer fazer o pagamento e a quantidade que você deseja comprar. Isso mesmo! Você pode usar qualquer uma das formas de pagamento que você já usa para comprar Bitcoin, para comprar Tether, também. Clique em Pesquisar Ofertas e verá a lista de ofertas ativas e escolha a que você preferir. Já escolheu seu vendedor? Clique em Comprar e vai ver todos os detalhes da oferta. Assim que você aceitar os termos do vendedor, clique em Comprar agora e vai ver uma janela de chat para você poder conversar com o vendedor. Se apresente e faça o pagamento. Assim que tiver feito o pagamento, lembre-se de marcar a sua compra como Paga, no botão à esquerda que aparecerá na janela. Assim que o vendedor confirmar o pagamento, os Tethers serão enviados à sua carteira imediatamente. Agora, se o que você quer é vender Tether, só clique em Vender na página inicial e siga as mesmas instruções. Como vendedor, você que receberá o pagamento. Então não se esqueça de liberar os Tethers assim que tiver a confirmação da recepção do pagamento. É assim simples!